Olá, boa noite, eu sou a Elisato, seja muito bem-vindo em mais uma aula ao vivo, muito obrigada por você estar aqui comigo, eu fico muito feliz. Desconecte de outras distrações, porque como você tirou esse tempo para estar aqui, fica comigo porque hoje eu vou te dar uma super aula de summarizing, para você aprender a identificar os pontos principais de um trecho, de um texto ou de um áudio e parafraseá-lo, então é uma habilidade bem importante para quem vai fazer as provas do TOEFL, IBT ou do IELTS, tá bom? Então, você que precisa praticar, tem um montão de aula com exercícios para você pegar papel, caneta, sentar, fazer exercícios, lá no meu canal do YouTube, Elisato. Gente, você que quer ir para uma universidade nos Estados Unidos, você quer fazer sua pós-graduação no Canadá, você quer fazer seu pós-doutorado ou doutorado na Europa, tem várias oportunidades muito boas na Europa também, você quer sair do Brasil já com emprego na sua área, com um visto de trabalho na mão, para o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, você sabe que para isso você precisa pontuar no TOEFL, IBT ou no IELTS. Então, fique ligado porque tem um evento muito legal que se chama o Workshop da Aprovação do TOEFL, IBT e IELTS do dia 13 a 20 de janeiro, onde eu vou te ensinar como conseguir a sua aprovação no TOEFL, IBT e no IELTS para entrar nas maiores universidades dos países de língua inglesa ou para já sair do Brasil com seu visto de trabalho na mão, contratado por uma super empresa no exterior. E o Workshop da Aprovação do TOEFL, IBT e IELTS antecede a abertura das inscrições para o preparatório Elisato, que é o meu curso completo, é um preparatório completíssimo, voltado especificamente para você que vai prestar as provas de proficiência TOEFL, IBT ou IELTS. Fiquem atentos porque as vagas são limitadas. Gente, eu faço questão de dar todo o suporte e atenção e acompanhar cada aluno meu com muita qualidade. Então, fique ligado, você que está se preparando para fazer o TOEFL ou o IELTS, não pode perder. Você já assinou meu canal no Telegram? Gente, o Telegram, eu criei um canal lá para você, se chama preparatório Elisato. Então, quem já tem Telegram, busca lá preparatório Elisato. Quem não tiver, é só rolar a página aí para baixo que tem o link para você fazer o download do aplicativo e o link para encontrar o preparatório Elisato, tá bom? Eu criei esse canal para ficar mais pertinho de você. Todo dia eu posto dicas, insights, conteúdos super relevantes, são coisas, são informações que fazem a diferença para você que vai fazer a prova. Rola aí para baixo, aproveita, só clicar no quero participar do grupo gratuitamente e se não tiver o Telegram, é só clicar no link para fazer o download, tá bom? Se você quiser fazer perguntas, salva esse número que eu vou colocar aqui na tela para você. 99, deixa eu tirar minha mão, 630-0992-DD41, pelo Telegram mesmo, você consegue me mandar suas perguntas. Também tem a página de transmissão, esse formuláriozinho aí do ladinho ou se você rolar um pouquinho para baixo, tem ali para você colocar seu nome, e-mail e a pergunta, é só usar. Os canais de comunicação estão aí, pode mandar suas dúvidas, sugestões, críticas, a gente está aceitando, está de coração aberto para fazer isso aqui cada vez melhor para você, tá bom? Eu preciso do seu feedback. Feito? Salvaram o número para fazer perguntas pelo Telegram, é ótimo, né? Pelo Telegram. Então salva aí e pode me mandar um oi lá, entra no grupo, já tem um monte de conteúdo que vai fazer diferença para você na hora de fazer a prova, tá bom? Vamos trabalhar? Gente, hoje a gente vai falar sobre, vai trabalhar um pouquinho, não é nem falar não, a Tietchan ele não gosta de ficar falando não, é colocar em prática, para desenvolver a sua habilidade de quando você bate o olho num texto ou ouve informações de uma lecture, né, de uma aula, que você consiga identificar o que é essencial. Então quando a gente fala, sabe quando você faz um resumo de alguma coisa em português mesmo? Você pega um livro e faz um resumo? Ou assiste uma aula e faz um resumo? É aprender a fazer isso em inglês. Conseguir identificar o que é informação importante, extrair essa informação importante e parafraseir. A gente já trabalhou parafrasear aqui, se você não assistiu a aula, vai lá no YouTube que tem essa aula lá, tá bom? E aí você vai parafrasear essas informações importantes que ficaram do texto ou do áudio. Essa habilidade é primordial, é essencial para quem vai fazer a prova do TOEFL e BT ou do IELTS, tanto acadêmico quanto general, ok? A gente usa... Bom, o TOEFL usa essa habilidade, a prova praticamente inteira. Não, não é praticamente não, é a prova inteira. Você vai usar na sessão de reading, porque tem muitas questões de o que o autor quis dizer com esse trecho. E aí é só fazer isso, é você extrair, identificar e extrair o que é importante. E aí você acha a opção correta. No listening, você lê trechos de aula ou de anúncios, enfim, ouve conversas ou lectures, né, aulas. E aí você precisa aprender a captar, a ouvir e anotar o que é importante, o que é uma main idea, o que é uma informação essencial. Então, você tem que aprender a identificar e anotar essa informação para depois reproduzir no seu speaking. No listening, mesma coisa. No writing, tem que fazer isso também, você tem que conseguir ouvir uma aula e fazer anotações e captar as informações importantes desse listening e colocar em prática. No IELTS, você também vai usar essa habilidade no reading e no writing, basicamente, tá? No listening e no speaking você não usa tanto, mas no reading e no writing é primordial que você tenha essa habilidade. Então, vamos aprender, vamos treinar, vamos desenvolver, ok? Vou dividir minha tela com você para a gente dar uma comparada no que é parafrasear, que a gente já viu umas aulas, e o que é summarizing, né, que é resumir. Acho que resumir é uma boa palavra, um bom vocabulário para isso. E aí, parafrasear, que a gente viu já há algumas semanas e tem lá no YouTube essas aulas, tá bom? Fiquem à vontade. Quando você parafraseia, você fala a mesma coisa com outras palavras. Então, você vai mudar a estrutura gramatical, o vocabulário. Você vai mudar a frase original, mas toda, all the information, toda a informação está na sua frase parafraseada, ok? Então, todas as informações vão para a frase transformada, parafraseada. Tem mais ou menos o mesmo, a mesma quantidade de conteúdo. Então, se a frase original tem lá cento e, sei lá, o parágrafo original tem lá cinquenta palavras, o seu parágrafo parafraseado vai ter mais ou menos cinquenta palavras. Então, fica mais ou menos com a mesma, do mesmo tamanho, tá? Já quando você está resumindo, você vai ficar só com as main ideas, só com as informações mais importantes, tá? Você não leva toda a informação para a frase parafraseada. Quando você está resumindo, quando você está summarizing, você precisa só das informações principais. Então, ela fica mais curta que o original, não vai ficar do mesmo tamanho, tá? Então, não inclui tudo. Normalmente, a gente tira detalhes e exemplos, tá? Então, a gente vai trazer para o resumo somente as main ideas e a gente tira os details and examples. Não pode mudar o ponto de vista do autor. Isso é muito importante. Tem que ficar, ok? E a gente vai ver, então, hoje, como que você condense the ideas, ok? Como que você busca, identifica e extrai e tira só as main ideas. identificar, sim, os main points, é essencial para a gente conseguir fazer isso e como reportar essas informações, certo? Deixa eu mudar aqui, me dá dois segundos para me entender com esse mouse. aqui, vamos mudar de tela e a gente pode me colocar na tela para ver se você não ficar conversando sozinho. Então, vamos lá, gente. Para quando você está summarizing, quando você está resumindo, e normalmente, principalmente no TOEFL, quando você vê as opções de respostas que summarize uma frase do texto, essas opções de respostas são brief, são curtas, são ideias condensadas. Então, um resumo, uma summary, é uma versão mais curta que o original. Então, por exemplo, se o original tem lá mil palavras, o resumo, o summary, vai ter entre 200 a 500, tá? Não chega na metade do conteúdo do texto, ok? Então, é pescar mesmo o que é fundamental, essencial, de informação naquele texto ou naquela aula que você está ouvindo, tá bom? Bom, details and examples are used to explain and extend the main points in a reading or a lecture. Então, gente, quando você, até quando você vai escrever o seu texto lá no writing, né, principalmente na questão 2, das duas provas, quando você está escrevendo o seu texto, você tem a main idea, né, a gente já teve essa aula também, está lá no YouTube, a aula de writing, questão 2, das provas. Por quê? Você precisa defender a sua opinião. Então, você pensa em três razões principais, três main ideas, que vai ser o tópico de cada parágrafo do corpo. E aí, você precisa desenvolver, pensar, aprofundar, em justificativas para cada uma dessas main ideas, ou, e, ou, exemplos. É assim que se constrói um texto da questão 2 do writing. Então, quando você vai fazer o caminho contrário, quando você vai resumir um texto ou um listening, um áudio, você vai entender, você vai pescar as main ideas de cada um dos parágrafos. Entende? Somente as informações principais. Aquelas justificativas que você teve que pensar, quebrar a cabeça ali para justificar a main idea, você deixa de fora. Os exemplos que você usou para desenhar a main idea, deixa de fora. Só vai puxar a main idea. Deu para entender? Então, vamos trabalhar, vamos fazer exercício? Para mim, Fitcher Eli, você só aprende na prática. Então, vocês nunca vão me ver aqui só falando, 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 e vocês sem fazer nada. Deixa eu só me tirar de cima do texto. Então, eu vou fazer. Aí, foi, né? Então, é o seguinte. Hoje, a gente vai passando pelas fases, pelo passo a passo de fazer um bom resumo. Seria bem produtivo se você pudesse voltar nessa aula depois. E antes de a gente começar a falar, não tem problema que vai, você já viu, aí o Fitcher já deu a resposta. Não, não tem problema, porque nosso cérebro é uma coisa maravilhosa. De verdade, é maravilhoso. Então, ele não vai captar na primeira vez, assim, a ponto de, quando você for repetir, fazer o exercício sozinho, de você falar, ah, não é isso, isso, isso. Então, é legal que você pratica. Então, você pausa a aula, faz antes de mim, e aí você dá o play de novo para checar se está, não tem que estar idêntico, tá? Tem que estar mais ou menos igual, certo? Não tem que estar idêntico. Ok? Então, vamos lá. A gente tem o texto aí. E aí, vocês vão riscar do texto, vocês vão identificar e riscar do seu texto. Vocês podem printar e imprimir para fazer depois no papel, ou copiar e colar, enfim, para depois fazer no Word, né? Na sua tela do computador. Mas, enfim, o importante é que faça, tá? Que aprenda a identificar o que é main idea, e o que é detalhe, justificativas e exemplos, ok? O que você vai fazer? Você vai riscar desse texto o que é detalhe, justificativa e exemplo. Você só quer as main ideas, ok? Então, essa seria a hora de você pausar a aula e fazer sozinho, tá bom? Mas aqui a gente está junto, então vamos lá. For example, gente, começou com for example? Na hora de fazer esse exercício, de extrair as informações principais, você ignora essa parte de, for example, que a pessoa está desenhando, está mastigando para nos fazer entender. Então, for example, the flashing lights at an intersection are designed to direct the driver's attention to the road. Smoke from a distance fire, a distant fire, can also send a message, as does the more detailed version in the dots and dashes of a telegraph. Unlike signals, which in general are coded to refer to speech, signs contain meaning in and of themselves. A barber pole or a picture of a loaf of bread can convey meaning quickly and conveniently when placed in front of a shop. A stop sign means stop, even though the words may not be written out on the red octagon. Finally, gestures are actions, which are more difficult to describe because of their relationship with cultural perceptions. For instance, in some cultures, applauding in a theater provides performance with an auditory symbol of approval. In other cultures, applauding can mean that the performance was not well received. Aproveitem, quem aí já manja de resumir conteúdo, de extrair main ideas, aproveite que esses textos são muito padrão a E.O.T. Toffle. Então, vocabulário, construções gramaticais, fiquem atentos, vai pescando esses detalhezinhos que fazem diferença na sua nota, principalmente do writing, mas do speaking também na sua prova, tá bom? Tanto em uma quanto em outra. As duas provas consideram concessões gramaticais, variação de vocabulário, ok? Vamos riscar o que é detalhes, justificativas e exemplos. E aí, gente, vai ficar assim. Ok? Então, a gente tirou o for example, ele ainda estava exemplificando, era outra frase, mas ele ainda estava exemplificando, smoke from a distant fire, a barber pole. Agora no Brasil está bem comum, né? Não sei aí como que é nessa cidade, você pode me contar, aí pela página de transmissão, ou pelo direct no Instagram, ou pelo Telegram, pelo número que eu te passei. Como que é nessa cidade? Essas barbearias, né? Tudo que é salão, na verdade. Tem aqueles poles, né? Aquelas... Eu não sei o nome... Pole. Aquela barra, assim, não é uma barra, é um pole. Enfim, um pole. Que é vermelho e azul, né? São listras vermelhas e azuis, e normalmente eles giram. No Brasil, eu não sei se já está... Se fica rodando, mas já está ficando marcado que barbeiros tem esse símbolo com listras, né? Ele é branco, com listras vermelhas e azuis. São espirais, né? Porque não são listras. Ele vai dando volta no pole. Então, um vermelho e um azul. A primeira vez que eu vi isso foi no Japão. Eu morei no Japão por muito tempo e eu não entendia que... Vira e mexe, na frente de uma portinha, assim, tinha esse negócio. E aí eu demorei para captar que todo lugar que tinha esse negócio tinha a ver com salão, né? Ou barbeiro, ou salão. E só agora... Gente, eu morei no Japão há muito tempo. Há muito tempo. Deixa eu falar quantos anos. Mas há muito tempo. E só agora que eu tenho visto no Brasil, principalmente aqui, em Curitiba, São José dos Pinhais, onde eu moro, eles estão colocando, né? Nos barbeiros e nos... Mais nos barbeiros do que em salões. Esse símbolo que é mundial, né? Enfim, aqui não tinha tanto. A gente não via tanto. Então, me conta aí como que é nessa cidade. Tem faz tempo? Já tem ou não tem ainda? A pessoa não usa. Então, me conta aí, tá bom? Enfim, voltando. A gente tirou esse exemplo do Barber Paul. Or a picture of a loaf of bread. Enfim, é exemplo. Na próxima frase, a stop sign means stop even though the words may not be written out on the red octagon. Então, também está exemplificando. Finally, gestures are actions. Então, ele voltou a falar de... De... Oh, Jesus amado! De definição. Oh, meu Deus! Então, ele está definindo que gestures are actions. Então, volta a ser informação importante. For instance, in some cultures... Vai exemplificar de novo. E aí, você risca. Ok? Veja que ficaram somente definições. Although speech is the most advanced form of communication, there are many ways of communicating without using speech. Signals, signs... Ah, não está exemplificando, teacher? Não. Está citando. Se está citando, deixa. Signals, signs and symbols may be found in every noun culture. The basic function... Está falando da função daquilo. Então, deixa. Of a signals te impinge upon the environment in such a way that it attracts attention. Começou a exemplificar? Tira. Um pouquinho mais para frente. Unlike signals, which in general are coded to refer to speech, signs contain meaning in and of themselves. E aí, ele vai exemplificar isso. E mais para baixo. Finally, gestures are actions. Então, ela voltou a definir. Então, volta a ser main idea. O que sobrou para a gente? Tirando todo o riscado, ficou isso. E aí, você pode identificar, sim, e extrair informações de um texto, de um áudio, e jogar na sua redação, assim? Não pode. Tem que parafrasear. Tem que mudar as palavras. Então, aqui é o outro momento que você vai pausar a aula, quando você estiver reassistindo, e vai escrever tudo o que ficou aí de uma forma diferente, usando vocabulário diferente, usando construção gramatical diferente. Ok? Esse é um outro exercício. Certo? Aqui está pronto para vocês. Então, found in every culture, sinos, signs, and symbols are examples of alternatives to speech communication. A sinal, which is referenced to speech, intrudes upon the environment, so that it is noticed. In contrast, a sign does not refer to speech, because it displays a general message. Last, gestures, which are culturally defined, consist of actions. Ok? Então, foi reescrito, usando vocabulário diferente, construções gramaticais diferentes. Certo? Está feito. O seu resumo deste texto, que até que é curto. Né? Vamos fazer com um áudio? Eu vou ler um áudio para vocês, que vai virar áudio para você. E você vai fazer a mesma coisa. Identificar o que é definição, como que eu estou citando, e extrair isso. Anota. O que eu estiver dando de exemplo, justificando, explicando, desenhando a definição para você, você deixa de fora. Ok? E aí depois a gente compara. Certo? Então, vamos lá. A acacia é um genus de árvores e árvores da família Mimosa que originou na Austrália, e tem muito tempo, e tem sido usado em construção de árvores simples e árvores da árvores da árvore. A acacia é chamada, e a árvore da árvore da árvore, e a árvore da árvore, e as estruturas são feitas de árvore, ficando com a árvore, que é uma forma de árvore da árvore. Agora, isso é interessante. A acacia é relacionada com a família de plantas, conhecidas como legumes, e eu sei que vocês lembram que legumes incluem peas, beans, lentils, peanuts, e pods com beano-se. Algumas acacias produzir produtos de árvore, mas outras varietas de acacia são valedas para o resino de arvore, chamada de arvore ou de arvore, e isso é usado amplamente em medicamentos, fãs e perfumes. Algumas varietas são baseadas para a árvore, dourada, que é só excelente para fazer pianos, ou para a árvore, que é muito rica em tanning, uma substância de acídica, usada para curar os cintos de animais para fazer leite. Vamos ver. Mais 500 especies de acacia foram identificadas, categorizadas e proven capazes de survival em hot e geralmente arid partes do mundo, mas apenas um dozeno de 300 australianas parecem a evoluir em os Estados Unidos. Muitas acacia importas são baixos, propagando árvores, mas de essas, apenas três flores. A baile acacia tem fern-se e pequenas, fracas, e pequenas, flores arrangidas, em um tipo de torrentes, torrentes. A silver é similar à baile acacia, mas é crescer cerca de duas as altas, e o Sidney Golden Weddle é bushy with broad flat leaves and it's the golden widow with this showy bright yellow blossoms okay the black acacia is also called the black wood it has dark green foliage and the blossoms are rather ordinary but besides being a popular ornamental tree the black acacia is considered valuable for its dark wood which is used in making furniture and musical instruments i think i mentioned that acacias are used to make pianos well a piano made of black acacia is highly prized in the musical world now some of you may have heard that the acacia's unique custom of blossoming in february in the united states has something to do with its australian origins but that just isn't so it isn't the date it's the quality of light that makes the difference for the flowering cycle of a tree as you know in the southern hemisphere the seasons are reversed and february which is winter time in the united states is summer time in australia actually however the pale yellow blossoms appear in august in australia so whether it grows in the northern or the southern hemisphere the acacia blossoms in winter up to the united states have been a caccia's unique and the other one is a right is the main ideas ok so that's what i'm learning to train and practicing today is anotation of the main ideas okay so that's what i'm learning to train and practicing today is anotation of the main ideas certo? é uma das habilidades que você mais vai usar para fazer principalmente o TOEFL não que não use no IELTS, mas o TOEFL é assim a prova inteira então, eu estava conversando com uma aluna hoje que ela começou a ouvir as palestras do TED.com, gente, varia de 10 a 15 minutos, tipo, é super gostoso porque são assuntos você escolhe assuntos do seu interesse então são coisas agradáveis de se ouvir enfim, você acaba aprendendo a gente aprende todo dia então, é melhor ainda que você está absorvendo coisas interessantes com conteúdo interessante e ela começou a ouvir hoje e achou muito legal porque você acaba treinando e ela falou, teacher, eu estou ouvindo eu estou assistindo as palestras com a legenda em inglês tem algum problema? não, não tem problema nenhum mas quer se exercitar para fazer a prova? assiste sem legenda taking notes que é o que a gente vai fazer que era para você ter feito agora que a gente vai checar juntos e aí você vai aprender e desenvolver essa habilidade aqui hoje então, usa essa habilidade que você está aprendendo hoje para praticar com o que quer que seja que você esteja assistindo pode ser série pode ser filme só que cuidado, tá? série e filme 90% do que a gente assiste é americano os outros 9% é britânico e o resto a gente não vê então, cuidado eu gosto muito de indicar eu indico para os meus alunos o TED Talks o TED.com, enfim porque tem palestrantes do mundo inteiro falando sobre todos os assuntos da vida então, você pode escolher lá o assunto que te interessa com sotaques diferentes você vai ouvir um palestrante indiano você vai ouvir um palestrante australiano você vai ouvir um palestrante neozelândista a gente pensa num sotaque chato é uma terra que eu amo eu sou apaixonada pela Nova Zelândia inclusive, ouvi hoje que um vulcão entrou em erupção lá enfim, numa área turística e, bom nossos pensamentos com muito amor para eles porque é um país incrível maravilhoso que eu amo de paixão só que o accent o sotaque gente, é de chorar e na minha prova do AISO eu peguei um áudio inteiro de... que era com sotaque neozelandês até então até eu ouvir e estar em contato com o sotaque neozelandês que até então eu não conhecia para mim, o meu terror era o sotaque australiano aquele inglês super aberto osse mas, cara, eu entendi tudo na prova eu entendi tudo todas as palavras acho que era uma conversa com o sotaque australiano e foi uma conversa também com o sotaque neozelandês eu não captei nada se eu não tivesse a estratégia para resolver a prova eu tinha zerado nessa conversa isso porque fazia, ok, uns oito meses que eu tinha voltado de lá passei quinze dias lá a gente era muito engraçado porque nos primeiros dias deixa eu até tirar eu aqui da tela só que a gente está conversando aqui é... eu fui a trabalho para Nova Zelândia eu fui conhecer as escolas de ensino médio lá que são incríveis padrão internacional do Brasil assim aqueles internacionais escolas internacionais então são bilingues que trabalham com projetos não é aquela forma antigona né do antiga não, desculpa muitas escolas ainda trabalham a maioria das escolas no Brasil ainda trabalham nesse formato mas não é assim e pouquíssimas escolas no Brasil já estão aplicando já estão trazendo esse método novo e que ajuda os jovens a entrar no mercado de trabalho de alto padrão né eles preparam melhor o jovem para ser multi-skill para aprender a trabalhar com esse tanto de informação que a gente tem na mão então enfim ó tá super fugindo do assunto mas deixa eu voltar era muito engraçado porque a gente chegava nas escolas e os diretores o diretor da escola a equipe ali ia apresentar para a gente né todas as vantagens do aluno estudar do aluno internacional estudar na escola deles eram todas as escolas públicas maravilhosas super tecnológicas super assim você vê investimento ali pesado os alunos felizes da vida é uma coisa assim uau e cada vez gente os primeiros dias primeiro que tem a jet lag né são 12 horas de 14 são 14 eram 14 horas de diferença de fuso então você chega assim babando louco você não entende nada você acorda 4 horas da manhã 5 horas da manhã e não dorme mais tá assim uhul bom dia e aí dá 7 horas da noite já tá desmaiando então nos primeiros dias até acostumar com esse fuso tinha esse complicador e tinha o sotaque e até então a gente não sabia se o nosso inglês não tava suficiente ou se era o fuso horário que tava deixando a gente leso demais que a gente tava conseguindo acompanhar é estávamos em 10 agentes de de intercâmbio né de viagem de intercâmbio eram 3 eu e mais 2 brasileiros e 7 mexicanos então pensa a torre de babel que não era e o meu espanhol gente é de chorar de chorar então a minha salvação era inglês só que daí quando o diretor começava a apresentar a escola dele e todas as vantagens e o uau em inglês eu falava caraca que que é isso que que é isso senhor aí a gente terminava a reunião eu só olhava pro grupo e falava e aí gente os outros falavam 20% 15 0 30 40 40 tá bem quer dizer tinha entendido tinha captado 30 40% da da apresentação e a gente morria de rir e aí eu fui percebendo que claro depois de uns 5 dias a gente já tava acostumando o ouvido e a gente já conseguia entender a apresentação toda das pessoas mas a gente um sotaque é uma coisa assim estranha você precisa então assim pratiquem tá principalmente se você for fazer o IELTS pratique vai no TED.com puxe palestras palestrantes neozelandeses e treina o ouvido puxa palestrante australiano puxa palestrante britânico não fica só ouvindo coisas de séries e filmes americanos tá porque depois que você se acostuma com o acento da Nova Zelândia e da Austrália gente o americano fica pichinha você entende tudo você entende a pessoa respirando tá então treina puxe ouça se acostume com acents diferentes e qual que é o esquema você ouve assiste a palestra sem legenda taking notes tá e gente se você não tiver como tirar a legenda enfim se você estiver assistindo em algum lugar algum site que não dá para tirar a legenda coloca um papel na frente se estiver no celular coloca o dedo na mão na frente da legenda tá porque não adianta seu cérebro pum ele lê por mais que você não esteja olhando se tiver a legenda ali seu cérebro lê tá então primeira vez assiste a palestra ou o que quer que seja sem legenda taking notes do que? das mães da Elias o que a gente está fazendo hoje o que a gente está aprendendo e praticando hoje tá feito isso aí você vai tocar a mesma palestra ou o mesmo vídeo o mesmo material com legenda e aí você vai checar se o que você captou com legenda em inglês tá gente com legenda em inglês e aí você vai perceber se o que você pegou daquele material se faz sentido se é aquilo mesmo ok quer dar um oi para os alunos tem uma presença especial aqui hoje gente essa é a Lulu minha filhota fala um hello aqui ó mais alto hello nossa não precisa gritar não tá bom vai assistir onde? ai onde você quiser desculpa pode sentar na cadeira pode deitar ali minha companheira de aula então assim captaram? quando for praticar o seu listening quando for praticar essa habilidade essencial para fazer as provas de proficiência tanto do TOEFL quanto do IELTS você primeiro assiste sem legenda taking notes foi pegou assiste de novo com legenda em inglês para ver se você pegou tudo do jeito que era mesmo e vocabulário novo tá então eu vou colocar para vocês o transcript desse texto que acabei de falar para vocês assim que eu conseguir é isso tá então claro deixa eu me tirar da frente do negócio né porque senão não tem it's useless as notícias acho que agora já deu foi né então quando você tiver reassistindo essa aula fazendo exercício sozinho aí você pausa nessa tela e leia o transcript para saber se você captou o que eu falei e se você anotou as informações corretas ok continuando a mesma coisa a gente tira quando a gente está ouvindo são essas informações que não estão riscadas que são as main ideas que não são exemplos que não são explicações que não são justificativas tá são as main ideas são essas informações que tem que ficar que você tem que extrair que você tem que captar e anotar certo lembra não tem o seu resumo quando você tira essas informações importantes você vai ter de 20 quando muito 50% da quantidade original de informações tá então fica claro aí nesse texto todo riscado tá bom que que ficou the acacia genus of trees and shrubs of the mimosa family that originated in austrília is called a wedo in austrília the acacia is related to the family of plants known as legumes some acacias actually produce edible crops other acacia varieties are valued for the sticky resin dense wood or bark lembra depois do edible crops ele começou a explicar os tipos você lembra que legumes são os grãos tal 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 ok então quando ele começa a explicar exemplificar você tira para de ouvir other acacia varieties are valued for the sticky resin dense wood or bark então super resumido ele explicou lá no áudio ele explicou o sticky resin falou até dos nomes da goma goma arábica enfim dense wood or bark então tinha pelo menos alguns algumas frases para cada um da sticky resin dense wood e bark resumo só o que importante nearly 500 species of acacia are capable of survival in hot and generally arid parts of the world a dozen of the 300 australian varieties survive in the southern united states whether it grows in the northern or southern hemisphere the acacia blossoms in winter ela não ficou explicando da black acacia do monte de variedade que o autor ficou dando exemplos tira tudo deixa só o que é relevante main idea e aí você coloca assim no seu texto você pode dar uma resposta assim não tem que parafrasear então esse é o momento que você pausa o vídeo de novo e vai lá reescrever essas informações com palavras diferentes e depois você chegue aqui uma opção de parafrasear ok the acacia called a wedal in its native australia então já colocou um monte de informação tudo numa frase só is a member of the mimosa family and a relative of the family of plants that include legumes acacias are valuable for wood resin and even food crops mais resumido ainda e com palavras diferentes of the 500 species of acacia that grow in hot dry dry climate 300 are found in australia but only 12 flourish in the southern united states one of its usual unusual characteristics is that it's typically flowers in the winter whether it is planted in the northern or southern hemisphere ok então tá parafraseado é dá tempo de fazer mais um acho que não né só mais uma coisinha nem sabe aquela teacher que não consegue terminar aula no horário mas vamos lá vou dar tempo por que por que tem que ir mais pra frente porque é importante que você encontra que você encontre a topic sentence por que é importante você identificar a topic sentence principalmente porque quando você for produzir seu texto quando você for dar as suas respostas no speaking você precisa criar uma topic sentence se você não souber identificar uma topic sentence você não vai saber criar uma topic sentence ok é uma frase principal uma frase de abertura que fala é que dá uma ideia geral do que você vai desenvolver naquele parágrafo ok então a sua topic sentence tem que falar what is this reading or lecture about tem que estar na sua topic sentence tá então claro nesse momento a gente vai aprender a identificar e tirar isso de um texto ou de um áudio mas quando você for escrever a sua redação ou falar as suas respostas do speaking você precisa usar topic sentences e tem que ser tão natural para você criar topic sentence é uma frase que fala do que você vai falar está introduzindo o assunto a sua opinião o que você pensa enfim o que você for desenvolver de resposta no speaking ou no parágrafo no writing ok então é uma very general statement então sem exemplo sem justificativa sem é um uma uma afirmação geral that includes the subject o assunto of the reading do texto ou da lecture que você está ouvindo e também a a forma que o autor ou o speaker né quem está falando dando aula plans to develop the topic ok então a topic sentence é uma afirmação bem geral que fala do assunto e também a forma como o autor vai desenvolver aquele assunto certo fazer exercício a gente vai ter que escrever uma frase que summarize todo o texto ou áudio basicamente o que a gente fez agora ok então texto na tela e eu na frente da tela de novo peraí deixa eu tirar me tirar do texto gente de novo esse é o momento que quando você estiver fazendo essa aula para fazer os exercícios você pausa a aula bem aqui ó e não está o texto todo na tela agora está prontinho está pequenininho então é legal que você leia no computador para ficar mais legível ok é agora está para mim não para vocês agora está para vocês então pronto então você vai pode printar e imprimir para daí você poder trabalhar com o texto ou então digita ou então enfim vai riscando com os olhos e só digitando que ficar de informação e de main idea ok então a família nuclear consistente de uma mãe pai e seus filhos pode ser mais ideal do que realidade embora essa família tradicional foi sempre mais variada do que havíamos sido levados para acreditar refletir os diferentes diferentes racial ethnic class e religiosos entre diferentes american grupos hoje a diversidade é ainda mais óbvia a mais recent governament census statistics revela que apenas uma terceira de todas as famílias fit o tradicional mold dos pais e seus filhos e outra terceira consista de casas que não têm ou não estão vivendo em casa um análise de uma terceira da população revela que aproximadamente 20% do total número de casas são pessoas a mais comum descreptura são mulheres de 65 anos de idade um pequeno porcentagem de 3% do total consiste de pessoas que escolham viver juntos e o resto são parentes com mais um de idade de idade reasons for the growing number of single-parent households. First, the sociological phenomenon of single-parent households reflects changes in cultural attitudes, towered divorce and also towered unmarried mothers. A substantial number of adults become single-parents as a result of divorce. In addition, the number of children born to unmarried women who choose to keep their babies and reared them by themselves has increased dramatically. Finally, there is a small percentage of single-parent families that have resulted from ultimately death. Today, these varied family types are typical and therefore normal. Moreover, because many families live far from relatives, close friends have become a more important part of the family life than ever before. The vast majority of Americans claim that they have people in their lives whom they regard as family although they are not related. A view of family that only accepts the traditional nuclear arrendment not only ignores the reality of modern American family life but also undervalues the familial bonds created in alternative family arrangements. Apparently, many Americans are active in supportive relationships and family forms other than the traditional one. so now I'm going to take a look to the individual the way we can take a look at this article. Well, I think it is the right thing. I just skipped a look and I didn't expect that you, I just skipped a look at this article. What's it that is important, but very important, I was going to say a look at this article this article. Esse resumo, não resumo, é uma frase, é a topic sentence, que vai falar the subject, sobre o que é este texto e como o autor desenvolve ou planeja desenvolver o assunto. Só isso. Então, tem que ser muito específico, diferente do que a gente estava fazendo anteriormente, que era resumindo um texto ou resumindo uma aula inteira. Agora, a gente vai em uma única frase, que vai ser a nossa topic sentence, falar do subject, do assunto e como o autor desenvolve esse assunto no texto ou no áudio. Então, está grifado lá, vou colocar na próxima tela para vocês, somente o que ficou. Então, É uma frase, não é um parágrafo. É uma frase, não tem ponto final aí. Então, o que a gente está falando? The subject, o assunto, que é as formas de famílias, hoje nos Estados Unidos, Porque ele só falou desses 30%, one third, tudo, mas ele colocou numa só, ele, quem fez esse summary, tá bom? Então, todas as outras pessoas, dos outros 70%, dos outros dois terços, 66%, ele colocou num grupo só. Então, ele falou o quê? Então, os dois terços, ele colocou tudo num grupão só, ok? E aí, many of whom have developed close friendships to replace extended family living at a distance, ok? Vamos fazer um listening rapidinho, dá tempo? Dá tempo, não dá? Então, vamos lá, eu vou ler para vocês uma lecture, e aí vocês vão pegar só o essencial do essencial, ok? Chega, né, Chuchu? Tá bom? Então, só, você vai precisar entender o contexto todo para você fazer uma topic sentence, uma única frase falando do que é, qual é o assunto dessa aula, e como se desenvolve esse assunto, ok? Prontos? Então, vamos lá. Although the purpose of and techniques were often medical, alchemy was, in many ways, the predecessor of the modern science of chemistry. The fundamental premise of alchemy derived from the best philosophical dogma and scientific practice of the time, and the majority of educated persons between 1400 and 1600 believed that alchemy had great merit. The earliest authentic works on European alchemy are those of the English monk Roger Bacon and the German philosopher St. Albertus Magnus. In their treatises, they maintained that gold was the perfect metal and that inferior metals such as lead and mercury were removed by various degrees of imperfection from gold. They further asserted that these base metals could be transmuted to gold by blending them with a substance more perfect than gold. The zealousive substance was referred to as the philosopher's stone. The process was called transmutation. Most of the early alchemists were artisans who were accustomed to keeping trade secrets and often resorted to cryptic terminology to record the progress of their work. The term sun was used for gold, moon for silver, moon for silver, and the five non-planets for the base metals. This convention of substituting symbolic language attracted some mystical philosophers who compared the search for the perfect metal With the struggle of human kind for the perfection of the soul, the philosophers began to use the artisan's terms in the mystical literature that they produced. Thus, by the 14th century, alchemy had developed two distinct groups of practitioners, the laboratory alchemist and the literary alchemist. Both groups of alchemists continued to work throughout the history of alchemy. But, of course, it was the literary alchemist who was more likely to produce a written record. Therefore, much of what is known about the science of alchemy is derived from philosophers rather than from the alchemists who labored in laboratories. Despite centuries of experimentation, laboratory alchemists failed to produce gold from other materials. However, they gained wide knowledge of chemical substances, discovered chemical properties, and invented many of the tools and techniques that are used by chemists today. Many laboratory chemists earnestly devoted themselves to the scientific discovery of new compounds and reactions, and therefore, must be considered the legitimate forefathers of modern chemistry. They continued to call themselves alchemists, but they were becoming true chemists. Ok? Deu pra pegar? Como seria a sua topic sentence dessa aula? Desse trecho dessa aula? Então, eu vou deixar... Deixa eu tirar eu daí? Se eu achar o mouse... Então, tá aqui ó, transcrição do que eu falei agora, desse áudio pra vocês. Então, quando você estiver fazendo os exercícios dessa aula, você pausa aqui e dá uma olhada se você captou realmente o conteúdo dessa aula, tá? Dessa aula que eu acabei de ler pra vocês. Tá bom? Continuando. O que que fica dessa informação? O que é basicamente o último parágrafo. Por quê? Nos primeiros parágrafos, ele estava contando a história de como surgiram os químicos, né? De como surgiram depois, que eram considerados místicos e depois... Então, assim, toda uma história, todo um contexto pra... Pro conteúdo essencial estar no último parágrafo. Que laboratório alquimistas failed to refine base metals to produce gold, but they discovered chemical substances, properties, compounds, reactions, tools and techniques that helped to establish the field of modern chemistry. Ok? Último parágrafo. Os outros três, três, todos, ele estava só explicando toda a origem, toda a história para dizer que, sim, eles falharam em criar ouro de outros materiais, de outros metais básicos. Mas, que durante essas tentativas todas, eles descobriram substâncias químicas, propriedades, compostos, reações, ferramentas e técnicas que se estabeleceram à base, né? O campo da química moderna. Ok? Em uma frase, sua topic, sentence, tem que dizer the subject, o assunto e do que se trata aquilo tudo. What is the text or the lecture about? About this. Ok? Gente, deixa eu tirar aqui do, do, voltar para mim, pera só um pouquinho, deixa eu me achar aqui com o mouse. Deu para entender a importância dessa habilidade? De você ter essa habilidade para fazer a prova? Quando a gente fala que as provas do TOEFL e do IELTS não são simplesmente provas de inglês, que o seu nível de inglês não é um fator determinante para você se dar bem na prova, é disso que eu estou falando. Você precisa saber as estratégias para fazer a prova. Você tem que desenvolver essas habilidades para conseguir entregar sua prova e pontuar, né? Claro. Conseguir a sua pontuação na prova, tá? Então, gente, você que quer ir para a sua universidade nos Estados Unidos, você quer fazer sua pós-graduação. Canadá, doutorado ou pós-doutorado na Europa. Você quer sair do Brasil já com emprego na sua área, com visto de trabalho na mão, para Canadá, Austrália, Nova Zelândia, enfim. Você sabe que para isso você precisa pontuar no TOEFL ou no IELTS. Então, fique ligado. Tem um evento muito legal que se chama Workshop da Aprovação do TOEFL, BT e IELTS, que é para começar o ano com o pé direito, que vai do dia 13 a 20 de janeiro. Chega de desculpas, ok? Workshop da Aprovação do TOEFL, BT e IELTS de 13 a 20 de janeiro, onde eu vou te ensinar como conseguir a sua aprovação no TOEFL e no IELTS para entrar nas maiores universidades dos países de língua inglesa ou para já sair do Brasil com visto de trabalho na mão, contratado por uma super empresa no exterior. Não é só você que sonha com isso, tá bom? É uma super oportunidade, né? O Workshop da Aprovação do TOEFL, BT e IELTS antecede a abertura das inscrições para o preparatório Elisato, que esse sim é o meu curso completo. É um preparatório completíssimo, voltado especificamente para você que vai prestar as provas de proficiência do TOEFL, BT ou do IELTS. Fiquem atentos, gente, as vagas são limitadas, tá? Porque eu faço questão de dar todo o suporte e atenção, acompanhar a evolução de cada aluno meu com muita qualidade, tá? Então, fique ligado, você que está se preparando para fazer o TOEFL ou o IELTS não pode perder, não pode ficar de fora, certo? Já assinou meu canal Telegram? Já entrou lá? Gente, o Telegram é só rolar página aí para baixo, tem o link, quero participar do grupo gratuitamente, tá? Então, é só clicar ali para baixar o Telegram no seu celular ou no seu computador e encontrar o canal preparatório Elisato. Lá eu compartilho um monte de informação importante, essencial para quem quer fazer a prova. Tem algumas dicas de coaching. Eu sou formada em coaching pela Febraciso, mas eu não atuo como coaching, eu uso para mim, na minha vida pessoal e profissional, então você faz parte da minha vida profissional. Então, aproveita, entra lá, preparatório Elisato no Telegram, é gratuito e tem um monte de informação, show de bola, que vai fazer toda a diferença para você que vai fazer a prova, certo? Se quiser fazer perguntas lá no Telegram, é só salvar esse número aqui, deixa eu colocar na tela para você, ddd41, aqui de Curitiba, 996300992, é só salvar na sua agenda, e aí lá no Telegram você consegue me mandar perguntas, dicas, sugestões, críticas, o que você quiser. Estou de peito aberto, esperando você falar comigo. Tem o e-mail também, contato, arroba elisato.com.br E a página de transmissão, esse formulário que está aí do seu ladinho ou embaixo do vídeo, com o nome, e-mail e a pergunta, pode ficar muito à vontade, tá bom? Gente, então hoje, atenção, o que você aprendeu? Identificar as main ideas, extrair isso de um texto ou de uma aula, de um áudio, e parafrasear, que não pode deixar igual, então tem que mudar a cara daquelas informações, tá? Além disso, você aprendeu a fazer uma topic sentence de um textão ou de uma aulona, você colocar em uma única frase o subject, né, o assunto e do que se trata esse texto ou do que se trata essa aula. Certo? Pratiquem. Você assistiu essa aula hoje, não adianta falar, ah, não, beleza, já aprendi com a teacher, estou fera em fazer topic sentence e em resumir conteúdo com main idea. Gente, tem que praticar. Então essa aula vai ficar no ar, lembra, eu fui dando as dicas, pausa aqui, agora faz sozinho, aí você dá o play de novo para checar se está mais ou menos igual ali, tá bom? Então tem que praticar, o link dessa aula fica no ar por sete dias e depois disso para quem tiver inscrito no meu canal do YouTube. Não acessou ainda? Abre agora, abre aí no seu celular ou no seu computador, no YouTube, Eli Sato, não é Elis não, tá bom? Eli, Eli Sato, você vai ver minha foto lá, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, dá uma curtida lá nas aulas que você gostar e é isso. Muito obrigada por ficarem aqui comigo, terça-feira que vem tem mais um encontro aqui às sete da noite, sempre às terças-feiras às sete da noite, não perca, te espero lá. Thank you very much, beijo e até terça. Bye bye! Participação especial, né, Chuchu? Mãe, quando que vai ser o especial de Natal? No Natal? Que duas semanas, meu amoreco. Mãe, eu tô com fome. Eu também. Eu também.